Michel Pereira foi um dos nomes mais pedidos por vocês aqui no sexto round no momento em que o card do UFC Brasil ainda estava sendo montado E nem dá pra reclamar do cara, afinal, ele tentou estar presente Pediu publicamente Stephen Wonderboy Thompson, Jorge Mazidal, Kobe Covington, Nate Diaz, entre outros Em entrevista recente ao PVT, ele explicou o entrave, abre aspas Esses caras é uma escolhação nesse negócio de luta O Xanshebi tenta achar os caras e os caras não querem No AG Fight, Michel havia dito que ofereceram o Li Gigliang Ele topou, mas o chinês disse não, então quando não quer, dois não brigam Felizmente, uma alma caridosa disse sim e foi logo um top 8 Ou seja, esse quase um ano de natividade acabou gerando o timing que o Michel precisava Pra ter a maior oportunidade da carreira Porque vale lembrar que até agora, mesmo com cinco vitórias consecutivas O único ranqueado que assinou o contrato foi um Santiago Ponzinibbio em péssima fase Bom, ele disse pro Marcelo Alonso que luta com o Sean Brady no Texas Em Fight Night, agendado pro dia 25 de março Num primeiro olhar, esse casamento nem é dos mais favoráveis Brady é um faixa preta de jiu-jitsu de altíssimo nível Que pegou bem demais o wrestling Tem aquele jogo chato de queda, bafa, pressão constante Tirando a última rodada, botou pra baixo todo mundo que enfrentou no UFC e venceu E olha que Brady atropelou bons grapplers como o Michael Chiesa e o Jake Matthews Até venceu o Craig Jones, top 3 do mundo até 88kg, numa luta de submissão Como a luta ainda não foi anunciada oficialmente, não sabemos se será a principal ou não Provavelmente vai ser Holly Holme vs Yana Kunitskaya Vocês sabem bem, o Michel é muito grande pra categoria O corte de peso não é dos mais simples Nas últimas rodadas, é verdade, não faltou gás Mas seus adversários aceitaram trocar em pé Cinco rounds e com o Brady entrando em queda de novo e de novo É um cenário completamente diferente A memória ruim é que a única derrota dele no UFC, de fato, né Tirando a desclassificação contra o Diego Sanches Foi aquela contra o Tristan Connolly, canadense Em que o último round foi disputado quase todo no chão E apesar do Michel também ser um faixa preta de jiu-jitsu Esse não deixa de ser um casamento de estilos Porque ele não esconde de ninguém que prefere trocar O karatê vem primeiro Nesse caso, sem dúvida, o Michel vai precisar reforçar bastante A defesa de quedas e a movimentação Mas com tudo isso dito, nem tudo é má notícia Em primeiro lugar, porque Brady é pequeno pra divisão até 77 quilos Assim como Rafael dos Anjos, Kevin Lee e companhia Tem o biotipo ideal pra uma eventual divisão até 74 quilos Que ainda não existe no UFC O 1,75m de altura, que é a minha altura, diga-se de passagem E o 1,80m de envergadura É frame menor do que muitos tops da divisão de baixo Michel é bem mais alto, conta com alcance superior E estará mais pesado dentro do octógono Na trocação, o brasileiro leva grande vantagem Tanto física quanto técnica Na rodada anterior, o Brady foi nocauteado no segundo round Pelo Belal Mohamed Um wrestler que nunca foi e não é nocauteador E nem é dos mais técnicos em pé O lance é que a base pesada do Belal o segurou Ele defendeu seis quedas tentadas pelo Brady Sem qualquer dificuldade, sem perder o equilíbrio Será que o Michel consegue ter um sucesso parecido? Não me parece coincidência o fato de que as maiores vitórias Da carreira do Brady foram sobre o Chiesa e o Matthews Que eram pesos leves Pode muito bem ser que a diferença de força pese demais A favor do brasileiro, que também é um bailarino Se movimenta bastante E o Brady novamente não consegue a queda Não dá pra ignorar também o peso do trauma sofrido O cara é muito jovem, tem 29 anos E tava invicto em 15 lutas profissionais e 3 amadoras Não havia sentido o amargo sabor da derrota no MMA Como ele vai se comportar? Será que abalou a autoestima? Será que o medo de ser nocauteado de novo trava o cara? O Michel pode muito bem se aproveitar da situação Juntando prós e contras, Michel pra mim é ligeiramente favorito 55 a 45 E se eu tiver certo, 2023 pode ser o ano dele Porque vencendo o Brady, ele já ocupa a sétima posição do ranking em março E se o Hansa Kimahevi subir pro peso médio, já passa pra sétima Aí o jogo muda completamente Quem tava dizendo não passa a considerar E lutas grandes ficam mais acessíveis Dependendo um pouco do timing e dos casamentos Se fizer 3 lutas no ano que vem Nem seria loucura sonhar com o Tyroshot no final de 2023 Por exemplo, vai que ele vence o Brady E depois pega o Belal Mohamed, quarto do ranking Vencendo essas duas, tá na cara do gol Pronto pra disputar o cinturão Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam desse casamento pro Michel? Concordam que é ali logisticamente complicado Mas o Michel é ligeiramente favorito? Ou discordam completamente de mim? O Brady é favorito? Ou o Michel é muito favorito? Quero saber a sua opinião Comente livremente aqui embaixo Por favor, deixa o like nesse momento Tão delicado da história do sexto round A gente voltando do canal secundário Pro canal principal Depois de ter levado dois strikes Os vídeos não estão sendo entregues pra todo mundo A audiência despencou mais da metade Mas essas coisas acontecem A gente vai reconstruindo o canal pouco a pouco Se você tá vendo esse vídeo e gosta do sexto round Por favor, deixa aí o joinha Não custa nada clicar na mão aqui embaixo A gente vai recuperando engajamento pouco a pouco Beleza? E não percam também a minha resenha de ontem A primeira dos últimos 15 dias Nesse canal aqui do sexto round Que a gente estava no secundário Em que eu falei sobre o Aljamão Sterling Anunciando a subida pro peso pena E já projetando uma luta dele Contra o Alexander Volkanov Que será que é favorável pro campeão dos galos? Tá tudo dito nesse vídeo aqui do lado Muito obrigado por estarem aqui de volta Sexto round tá de volta Programação normal daqui pra frente Vamos ter umas novidades Você que é membro do canal E aguentou com a gente Esses quase 21 dias Contando os dois strikes Vai ter bastante conteúdo pra vocês No começo de janeiro de 2023 Passar agora as festas Vai ter muita coisa pros membros também Então resistam aí Que vocês serão recompensados Tchau, tchau E até amanhã Tchau Tchau Tchau